A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que posse e distribuição de pornografia infantil são crimes autônomos e as penas podem ser somadas. O entendimento era presente na jurisprudência dos colegiados de direito penal do STJ, mas agora foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos como tema 1168. A tese estabelece que os tipos penais trazidos nos artigos 241A e 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomos, com verbos e condutas distintas, sendo que o crime do artigo 241B não configura fase normal, tão pouco meio de execução, para o crime do artigo 241A, o que possibilita o reconhecimento de concurso material de crimes. De acordo com o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, a controvérsia estava em definir se as condutas de adquirir, possuir ou armazenar conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente, constituiriam ou não meio necessário ou fase de preparação para o cometimento do núcleo do tipo divulgar o mesmo conteúdo. No voto, o ministro afirmou ser admissível que uma pessoa encontre o conteúdo na internet e repasse a outros sem armazenar, assim como o conteúdo pode ser armazenado sem ser compartilhado. Ele ressaltou que, frequentemente, a perícia nos dispositivos eletrônicos do réu indica haver diferença entre o conteúdo dos artigos armazenados e o conteúdo daqueles divulgados. Do mesmo modo, nem sempre há correspondência entre a quantidade armazenada e a quantidade compartilhada, o que denota a autonomia de cada conduta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.